Vez em quando De repente ela some da cidade Fico doido de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que vem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que vem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Não vai dar certo o nosso amor Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Não vai dar certo o nosso amor Não vai dar certo o nosso amor Não vai dar certo o nosso amor Não vai dar certo o nosso amor